E a gente vai para o Vale do Aço, onde uma das mais importantes feiras do Leste Mineiro é realizada até esse sábado, dia 20, em Patinga. É a Exposipa, que está na edição de número 34. Marcos Lessa e Rodney Ferreira foram ao local do evento. Eles trazem aqui a informação. Ô Nico, em mais um ano, a Exposipa tem sido um sucesso. A maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços do Leste de Minas Começou na última quarta-feira, dia 17, e se estende até amanhã, dia 20. Vou pedir ao Rodney para mostrar aqui a área. Claro, está vazia neste momento, mas o pessoal já se prepara para o terceiro dia de evento. A expectativa é de 30 mil pessoas nesses dias de evento aqui da Exposipa. São empresas de diversos segmentos, como, por exemplo, siderurgia, mineração, tecnologia. E quem visita a feira vai contar com um mega espaço gastronômico e também, claro, shows regionais. Valorizando aí os artistas aqui do Vale do Aço. E em mais uma edição, o público vai poder também prestigiar a Expo Social. No ambiente, são oito entidades aqui do município de Patinga que expõem seus serviços e produtos em prol à comunidade. Quem quer prestigiar aqui a 34ª edição da Exposipa, é só entrar no site exposipa.com, fazer ali o seu cadastro e retirar o ingresso que é gratuito. Lembrando que os portões aqui da feira estarão abertos ao público a partir das sete da noite. Mais detalhes no site e também na rede social da UZIPA. Nico, eu volto com você. Tá, dado o recado, Marcos Lessa...